Pois é, galera, e agora há pouco uma treta entre Céu e o Felipe. Sim, essa treta foi porque o Felipe expôs o Céu ali na frente da galera. E o Céu não gostou nada disso. É tipo aquilo, ó. Me chama de canto, conversa comigo, fala o que está acontecendo, mas não me expõe na frente de ninguém. Então, o Céu não gostou nada dessa atitude do Felipe. E falou que o Felipe pegou muito mal em ter chamado a sua atenção na frente das pessoas. O Céu, diga-se passagem, tem mostrado aí um bom jogo dele e tem se posicionado. Só que os posicionamentos do Céu é muito bonzinho. Ele não gosta muito de que a galera xingue, fale palavrão ou chama a atenção dos outros na frente das pessoas. Para o Céu, o diálogo é a melhor ferramenta para se conversar. Deixa nos comentários o que você acha aí. Se o Céu está certo em conversar com o Felipe para ele não expor ele na frente das pessoas e se chamar de canto, ou é um jogo e vale tudo. Se errar ou se tiver algum posicionamento, tem que falar sim, sem papas na língua. Deixa nos comentários a sua opinião.